Cientistas acabam de confirmar o primeiro caso de monkeypox, a varíola dos macacos, num cachorro. O galgo italiano de quatro anos compartilhava a mesma cama dos dois tutores, que tinham pegado a doença. Os especialistas dizem que isso não surpreende, já que esse vírus consegue circular em várias espécies. Pra você ter ideia, já se sabe que, além de humanos, ela afeta esquilos, cães da pradaria, marmotas, chinchilas, ratos de bolsa de emim, porcos espinho, muçaranhos, macacos e agora cachorros. Não se sabe se o vírus pode chegar a porquinhos da Índia, hamsters ou gatos. Para proteger o pet, a recomendação é que quem está com monkeypox limite o contato com os bichos. Caso não dê pra manter distância do animal, o tutor deve usar máscara quando estiver próximo do pet, não deixar que ele toque nas lesões de pele e evitar abraços, carinhos e brincadeiras até que as feridas cicatrizem. Vale redobrar a higiene de potes de ração e água, cobertores e brinquedos. E claro, levar ao veterinário se o bichinho estiver sem apetite, desanimado ou com feridas na pele.